A Flórida enfrenta inundações após a passagem do furacão Idália, que atingiu a costa noroeste do estado americano. Em Tampa, por todos os lados havia lagamentos. Esses moradores usaram caiaques. A tempestade aqui não foi tão forte, mas a chuva foi bem forte. E você sabe que a maré sempre sobe bastante aqui. Ainda bem que tínhamos os caiaques. Estávamos apenas verificando a vizinhança, vendo se podemos fazer alguma coisa para ajudar. O fenômeno atingiu a costa a 7 horas e 45 minutos como um furacão de categoria 3, em uma escala de 5, com ventos de até 215 km por hora, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. O último boletim mostrou que o fenômeno perdeu força à medida que avança em direção ao litoral do estado da Geórgia, com rajadas de 120 km por hora. Na costa da Flórida, Idália provocou uma rápida subida do nível da água em alguns locais. Meteorologistas alertaram que o nível da água poderia subir de 3 a 5 metros em algumas partes da Flórida. Quase 300 mil casas ficaram sem energia nesta quarta-feira na Flórida e quase 100 mil na Geórgia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL